Olá família Tricolor, bem-vindo a mais um vídeo do canal Tricolor Notícias Hoje. O tema deste vídeo é São Paulo corre para finalizar a contratação e inscrever Galopo na Copa do Brasil. O meio campista argentino está na capital paulista, mas ainda aguarda para assinar o contrato. O clube tem até terça-feira para contar com o reforço à disposição contra o América Mineiro. Esta é a data com a qual São Paulo trabalha para finalizar os últimos detalhes e acertar a contratação do meio campista Juliano Galopo, do Banfield. A diretoria trabalha neste fim de semana com o intuito de escrever o atleta no BID a tempo de tê-lo na eliminatória contra o América Mineiro pela Copa do Brasil. O primeiro jogo contra a equipe mineira está marcado para quinta-feira às 20h de Brasília, no Morumbi. No regulamento, o São Paulo tem que inscrever Galopo até terça, 48 horas antes do compromisso. A incorporação de reforços antes das quartas surge com a última janela de reforço para a Copa do Brasil, que definiu também o chaveamento até a decisão. Quem passar de São Paulo e América Mineiro encara o Flamengo ou o Atlético Paranaense. Restam detalhes importantes para a negociação ser fechada com o Banfield, como o valor e o número de parcelas, por exemplo. Há também a parte final da conversa sobre a ajuda de um ou mais patrocinadores na contratação do argentino de 23 anos. O otimismo do São Paulo continua, tanto que não se trabalha no momento a possibilidade de investimento ser reavaliado. Caso o prazo até terça-feira não se cumpra, o clube deve finalizar tudo neste início de semana. Dentro do São Paulo, há expectativa de o negócio ser concluído há tempo de contar com Galopo nos três torneiros da Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileirão. Estima-se um investimento na casa de 6 milhões de dólares, 32,6 milhões de reais, para assegurar a contratação do meio campista, que chegaria como o principal reforço da temporada pelo alto custo. Este valor ainda não foi fechado, segundo relatos de dentro do São Paulo. Juliano Galopo está no Brasil e aguarda a finalização desta pendência para assinar o contrato. Entre o atleta e o tricolor está tudo praticamente certo para o acordo que pode chegar a cinco anos. Elogiado recentemente por Rogério Senna e pela versatilidade, Galopo é visto também como um jogador de potencial revenda, com um nível para atrair a atenção de clubes europeus. O São Paulo mira o investimento também, projetando um possível retorno no futuro. Até o momento, o tricolor anunciou a contratação de Marcos Guilherme para a janela deste meio de temporada. O atacante, inclusive, rastreou pelo clube de Morubi no duelo da última quarta-feira contra o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro. A camisa 95, por ter defendido o Santos na Copa do Brasil, só reforça o São Paulo na Série A e na Sul-Americana. Portanto, para quinta-feira, a comissão técnica de Rogério Senna não poderá contar com o Marcos Guilherme para encarar o América Mineiro. Pessoal, obrigado por assistir mais a este vídeo. Se for novo no canal e não for inscrito, se inscreva, ative o sino de notificação e comente o que achou, dá a sua opinião, entendeu? Deixe o like e compartilhe o vídeo para atingir mais torcedores e amantes do nosso tricolor palista. Até o próximo vídeo.